Fala tropa! Vídeozinho rápido aqui, só pra avisar uma notícia aqui que pegou geral de surpresa O Ateliê Rediliriana vai lançar amanhã já Aqui no fuso horário UTC mais 8 E já vai estar disponível, já tá disponível pra você fazer o pré-download no iOS e no Android E o jogo vai ter uma versão na Steam que você acha que ainda não dá pra fazer o pré-download Mas amanhã quando o jogo sair, provavelmente como estão falando aqui, já vai estar disponível pela Steam Eles não avisaram a hora, mas em algum momento amanhã vai estar saindo aí o jogo E pra quem não sabe o que é esse jogo, é um jogo que eu tô bem hypado Já ele tá na merista dos jogos mais hypados de 2024 E a gente vai ver aqui dois vídeos bem rapidinho Só pra vocês terem uma noção de como é que é o jogo, eu recomendo vocês darem uma chance pra ele Primeiro vamos ver esse trailer aqui que mostra mais como é que é o mundo do jogo e tal, os personagens E o próximo eu vou explicar como é que o jogo funciona em si, na parte da gameplay, tem tudo detalhado Mas a história do jogo tem uma coisa a ver que um cometa passou lá e era a era da alquimia Pra quem conhece já a série TRE, ela tem muito foco nisso, nessa parada de alquimia e síntese e tal E o jogo aqui, o resleriana que a gente vai jogar vai ter também foco nisso aí A galera aí fazendo bagulho no caldeirão Um jogo que tá bem bonito Várias waifu zona aí, quem já conhece a série vai ter muitos personagens dos outros jogos O cenário tá da hora pra caramba também, a qualidade do jogo tá muito top Parece que vai ter bastantes personagens também, ó tantos personagens que a gente já viu Só nesse pouquinho de trailer Uma pá de waifuzinho aí Ó, tá quebrando Achei da hora essa personagem ali que parece uma... Tipo uma rainha ou uma coisa assim Um olho de cada cor Tem uma coroinha Essa aí, essa lore é da hora também Parece mais madura E essa aí eu acho que é a protagonista A roivinha ali É basicamente isso aqui, não mostra muita coisa Mas eu vou explicar agora pra vocês aqui como é que funciona o jogo no outro trailer Bora, aqui ó, já mostra como é que é em game o jogo Você tem umas missões lá, ó Vá pra dungeons e colete materiais pra cumprir missões Coletar uns materiais ali no mundo Tá com bosses ali nas dungeons Tem aqui o combate de turno Tem cinco personagens aqui na party E o grande foco que eu vi do combate do jogo é você usar itens Ali ele botou pra usar três itens Você vai sintetizar esses itens, né Que eu falei, é um tema do jogo Ali seus itens fazem várias coisas Enfraquecer os inimigos Fortalecer os seus personagens O personagem tem várias skills também, ó Ele usou uma das ultimates, acredito eu Do personagem, é bem da hora A arte tá, porra, fenomenal Olha a animação da Chico, coisa linda Da hora Aí ó, pegou vários materiais também Melhorar os personagens Aí tá o plano level dos personagens Ele tem algum sisteminha aí de talento Aqui ele tava desloqueando Tem equipamentos também Isso aí deve ser Tipo a arma, né Do personagem E tem como, né Você upar as As estrelas de constelação E etc Aí ó Remonstrando um pouco Do como é que é o sistema de síntese Você usa vários personagens Eu acho que cada um Tem um tipo de habilidade Tá vendo a cor do personagem E dependendo, né Tá falando Combine a cor dos personagens Com a cor da receita Pra você ganhar várias Várias Mais possibilidades Eu acho, né De fazer os itens De dar certo Deve dar alguns bônus e tal Em geral Se junta e faz a parada Vai ser um RPGzinho de turno ali Bonitinho Focado Mais nessa parte de itens Em síntese Que eu acho que eu nunca vi Nenhum gacho fazer isso Isso é a marca registrada ali Ele terminou de fazer Acho que é um equipamento Não, é um item Dá dano ali de fogo E é basicamente isso Eu devo trazer conteúdo Desse jogo aí no canal Você já consegue Baixar aí Se você quiser No seu telefone Eu recomendo aí Vocês derem Pelo menos uma testada No jogo aí Amanhã Quando o jogo sair É só isso O vídeo Eu queria ter avisado Isso aqui pra vocês Ontem Que revelaram ontem Que o jogo ia sair Amanhã Só que eu tava ocupado Então não deu pra gravar Mas é isso Deixa aqui o likezão Tamo junto Até a próxima Falou E aí